Rapaz, e aqui é meu amigo Cícero Mototax. E aí, São, beleza, meu irmão? Beleza, Luís. Como é que tá? Bacana? Rapaz, esse cabaqui acontece muita historinha com esse camarada aqui, que a gente dá risada. Ele parece que é um cara que foi feito pra acontecer as coisas com ele. A última, foi que ele chegou de viagem lá das bandas de Farias Brito, pra aquelas bandas da Kular. E quando ele desceu na rodoviária daqui de Juaz, ele chegou um meninozinho. Um engraxado desses malas, meio metido a sabida. E disse, moço, deixou engraxar o sapato do senhor, que o bicho é bonito mesmo, o sapato dele, ó. Deixou engraxar. Ele disse, não, rapaz, eu tô meio aperreado e apressado. Não, deixou engraxar só um porcinho, vê como fica bom aí. Pá, 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 rapaz, engraxou que ficou brilhando o sapato. Sabe? Igual um espelho. Aí aconteceu, rapaz, ficou bom mesmo. Vamos, pode... Aqui o senhor não paga não, pode, o senhor não paga não. E terminou de engraxar esses rapazes, mas ficou bom. Aí botou outro pezinho em cima pro menino acabar de engraxar. Eu disse, não. É de graça só esse senhor. Se o senhor quiser que eu engraxe, tem que pagar o outro. Esse só, gente. E eu vou sair desse jeito, com o pé brilhando e o outro escuro. Se eu pagar, eu engraxo. É gurizinho fila da puta, pois teve que pagar o menino, foi engraxar o outro. Em Juazeiro acontece, só aqui mesmo. Foi assim ou não foi, Zizão? Foi desse jeito. Aí, tamo junto, meu irmão.